Companheiros e companheiras, eu falo aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, destes companheiros e companheiras guerreiros que lutam todos os dias em defesa da democracia, no combate ao golpe, em defesa da nossa soberania, em defesa do direito do presidente Lula a ser candidato. Estamos chegando agora, companheiros e companheiras, chegando agora, nestes minutos, de Porto Alegre. Primeiro, fizemos ontem o maior ato público que ocorreu nas últimas décadas na capital dos gaúchos. Milhares de pessoas, assim como agora aqui em São Paulo, saíram às ruas para dizer Não, não aceitaremos o golpe. Aqueles que afastaram Dilma Rousseff, aqueles que querem destruir a nossa soberania, que querem vender o nosso pressão, que querem destruir a nossa previdência, estão muito enganados. Se imaginam que o povo brasileiro vai assistir isto passivamente. Estão muito enganados quando falam e pensam que Lula será vítima deste esquema criminoso que hoje teve mais um capítulo na sentença do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Aquilo lá não foi uma sentença. Aquilo foi um jogo de cartas marcadas. Um jogo combinado. Uma sentença que não merece respeito e que nós vamos denunciá-la dentro e fora do Brasil, deputado Vadir Damos. Vamos mostrar para o mundo a narrativa deste golpe e não é um golpe contra o Lula, que é um golpe contra o Brasil, que é um golpe contra cada um de nós. trago aqui no meu peito a figura de Nelson Mandela 47 anos no cárcere perseguidos pelos poderosos e que teve capacidade de unir de dizer que nós o povo trabalhador o povo pobre os negros, as negras, os índios, as índias, os operários estão cansados de ver este país que seis pessoas detêm metade da riqueza nacional. desde leite carcomida que encherá na fitalina que não aceitou o filho do trabalhador e da trabalhadora na universidade que não aceitou verem os pobres viverem com dignidade e as conquistas dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Companheiros e companheiras esta decisão de hoje não interfere em um milímetro na nossa decisão amanhã nós temos uma reunião da nossa direção e vamos reafirmar no dia 15 de agosto Lula será escrito como candidato a presidente da república nós só nos submetemos ao julgamento ao julgamento do povo os golpistas se querem nos derrotar a Rede Globo o Sérgio Moro que tem a coragem de lançar o candidato apresentem o candidato e venham para a disputa e vamos ver qual é a vontade do povo trabalhador companheiros e companheiras não vamos ganhar no tapetão não vamos ganhar na mão grande nós só reconhecemos o poder popular o julgamento do voto do povo que terá que ter o direito de decidir se quer ou não que Lula volte a governar este país para derrotar o golpe e continuar avançando concluo concluo companheiros e companheiras que estão aqui em São Paulo mas que nos acompanham em todo o Brasil esses dias eu lia um livro do Marcelo Rubens Paiva falando sobre a morte do pai dele ele citava que a mãe dele Dona Eunice Paiva uma importante advogada que lutou contra a ditadura sempre dizia quando era procurada pela imprensa quando queriam tirar uma foto da família ela arrumava eles e dizia tirem uma foto sorrindo tirem uma foto de cabeça erguida jamais jamais eu quero ver a minha família retratada de cabeça baixa ou chorando porque é isto que a ditadura quer queridos companheiros e companheiras todos nós estamos com o coração de nacerado vamos para casa abraçar nossos amigos nossos filhos familiares confortar a sua tristeza mas amanhã até amanhã quando a gente sair de casa é cabeça erguida é faca nos dentes é sangue nos olhos olhando para o futuro e dizendo não passarão os golpistas não passarão nós vamos derrotá-los em defesa da democracia em defesa do Lula e em defesa do Brasil até a vitória companheiros e companheiras detona o Brasil domingo amостil amostil amostil em defesa do Brasil